Próximo jogo galera, Baianinho de Mauá versus Marcos Olha, matou super bem a primeira bola o Marcos Meu Deus Olha o telefone que acertou esse fã do Baianinho Mas deixou de graça para o Baianinho finalizar a primeira partida E finaliza Baianinho de Mauá a primeira E vamos deixar o like e se inscrever aqui no canal Quem ainda não é inscrito, beleza galera? Para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho Matou a bola o Baianinho Tem tudo para trancar essa partida Você está doido? É isso, Baianinho? O Baianinho não tem agora nada De jogo Para valer, vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Para valer, vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Para valer, vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Para valer, vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Para valer, vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Para valer, vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Para valer, vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Vamos ver se o Chacau joga com a Baianinho Olha esse bolão Será possível que vai dar azar? Deu azar o Marcos Deu branca? Baianinho de Mauá Versus Aline Aline ali que é uma grande fã Do bruxo, Baianinho de Mauá Então vamos que vamos rapaziada Já passa daí, já deixa o like E se inscreve aqui no canal Quem ainda não é inscrito, beleza? Quase mata a bola ali A Aline E agora é a jogada do bruxo Olha a bola que o Baianinho matou no meio Lembrando aqui que a Aline galera É uma super fã do Baianinho de Mauá E o Baianinho está dando chances Aqui para os fãs jogarem contra ele Esse vai ser um vídeo curto galera É mais mostrando o Baianinho de Mauá Jogando contra os fãs Agora é hora de ver se a Aline mata as bolas Olha só Tá vendo? Mata as bolas Contra o Baianinho Tem que ter muito raciocínio Mata demais o bruxo Mata lá Gente, sem aqueles comentários aí Parece que tentou um telefone A Aline Não pegou bem Jogada agora é do bruxo Baianinho de Mauá Olha o que ele fez Será que ele tentou matar no meio? Ou realmente jogou lá embaixo Mata as bolas A Aline Será que o Bruce está dando uma colher de chá ali, galera? Linda bola do Baianinho. Vamos lá, galera. E vamos lembrar, galera, de deixar aquele like para fortalecer o canal, beleza? Nossa, o que é isso, Baianinho de Mauá? O jogo não é valendo nada, beleza? Somente uma brincadeira com os fãs. Mas tem que ser disso. Olha essa colocação do Baianinho. Muito domínio da bola branca, o Baianinho. E já ficou na bola asa o Baianinho. Galera, a bola asa costuma ser a um, beleza? Mas aqui ela foi trocada pela 15, certo? A jogada da linha é fechar a boca ali para complicar o lado do Baianinho. Vai tentar um telefone. Jogou bem. É, ficou difícil para o lado da linha agora. Está com duas bolas coladas. Deixou uma reta para o Baianinho, mas colou o bolão. Passou a bola o Baianinho, mas olha o que ele fez com essa bola asa. Colocou na boca. Complicou o lado da linha. Complicou o lado da Aline. Passou a bola a Aline. E passou ali para o Baianinho. Mas vai fazer uma graça o Baianinho e vai jogar de tabela. Não pegou bem na tabela. Deu colher de chá. Deu colher de chá. É, agora não teve jeito. Agradece a fã. E Baianinho dá os parabéns. Humildade. Tchau.